Agora, Vini, vamos falar sobre operadores relacionais. Então, a gente tem o maior, maior igual, menor, igual, diferente, e um igual mais rígido que esse aqui, eu duvido que você tenha entendido. Então, eu vou começar por ele. Me explica o igual mais rígido. Isso aí, eu realmente fiquei confuso, porque tenho um igual, dois iguais e três iguais. Eu não consegui diferenciar o que seria o igual mais rígido, porque o igual já é igual. Aí, vou precisar da sua ajuda, porque realmente fiquei na dúvida. Aqui, eu estou tentando ensinar de uma forma não ortodoxa, digamos, porque eu estou tentando antecipar algumas coisas que a gente vai ver no JavaScript. Mas vamos voltar aqui para o código, que vai ficar mais fácil. Então, primeiro, um igual. Um igual não tem nada a ver com igual. Um igual é um operador de atribuição. A gente pega o que está do lado direito e joga para o que está do lado esquerdo. Então, isso confunde muita gente, porque na matemática a gente usa um só. Mas um só não é um operador de igualdade na maioria das linguagens de programação. É um operador de atribuição. Eu estou pondo o que está do lado direito para o lado esquerdo. Então, isso aqui não significa resultado igual a isso, por mais que também seja. Mas o que significa aqui é resultado recebe isso daqui. Então, essa aqui é uma operação de atribuição. Então, aí falando das operações de comparação, vamos colocar só um exemplo mais simples aqui. A gente está colocando dois números num 2. Tudo que vocês veem de cinzinha clara, esse pedaço aqui, não sei se vocês conseguem ver que eu não consigo nem clicar nesse number aqui. Isso aqui é coisa da ferramenta que eu estou usando. Eu não digitei isso. Esse number aqui, eu não consigo nem pegar nele. O que eu digitei é só esse num aqui, tá? Mas beleza. Então, a gente vai começar a fazer algumas operações aqui. Então, vamos pôr num 1 igual num 2. Opa. Aí, a gente já está falando de igualdade, né? Agora é uma operação de igualdade. E a gente pode colocar isso aqui em uma variável resultado também para ficar mais fácil. E a gente pode escrever também aqui resultado para ficar mais fácil de ler. Na hora que a gente vai imprimir aqui no console. Então, beleza. Vou ter que desligar esse negócio, porque eles não podem sugerir coisa. Deixa eu desligar aqui. Disable. Esse aqui eu nem sei como desliga. Sei lá. Não torcei para parar de tirar o saco. Então, o resultado. Então, num 1 igual a num 2. Aí, vamos ver o que vai dar. Vou dar o play aqui. Deu falso. Porque eles estão diferentes, certo? Então, vamos deixar eles iguais agora. Vai dar igual. Agora que vem a parte do operador mais rígido. Que não são todas as linguagens que tem, tá? Mas JavaScript tem. Então, o que você acha que isso aqui vai dar agora? Você está no mute, Vini. Mas você falou falso, né? É, espera aí um pouquinho. Eu falei falso, mas eu acho que... Eu quis dizer. Vai dar falso se você colocar um segundo, um terceiro sinal de igual. Seria isso? Pela explicação, né? Você está tentando lembrar que eu expliquei, né? Não, na verdade, não. E daria igual. Daria true, mantendo dessa forma. E daria falso se você colocar mais um sinal de igual. Seria isso? Isso. Eu rodei aqui, ó. Ele deu true. Por quê? Porque quando a gente tem dois iguais, que também é raro de usar. Eu só uso também um caso. Por isso que eu expliquei aquilo ali. Nem JavaScript, tá? Isso aqui é totalmente diferente de linguagem por linguagem. E a maioria das linguagens nem tem três iguais. Mas em JavaScript tem, então é importante vocês saberem. Que é a linguagem que a gente vai trabalhar aqui. Mas aqui ele está até falando. Ele está até dando essa dica para trocar. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente só usa dois iguais, o JavaScript, ele tenta trocar os tipos para que essa igualdade seja mais, sei lá, pareada. Não sei se tem uma palavra boa para isso. Então, como ele vê que isso aqui é uma string, mas poderia ser também um texto, um número, desculpa, ele converte automaticamente. Então, aí ele consegue perceber, convertendo automaticamente, que eles são iguais. Só que se fosse um A aqui, por exemplo, 20A e agora eu vou rodar aqui, ele vai dar falso. Por quê? Ele nem vai conseguir converter isso aqui para número e, com certeza, isso aqui é totalmente diferente. Agora, quando eu coloco o 3, eu estou desabilitando esse recurso do JavaScript de conversão automática, que chama coerção. Eu nem sei o que significa em português, mas é uma palavra. Então, chama coerção. Então, ele vai parar de fazer a coerção. Então, agora, quando eu rodar aqui, ele vai dar falso, se for um texto comparado com o número. Se eu tirar isso aqui, ele vai dar true, obviamente, porque agora eles são, de fato, iguais. Então, esse operador aqui, ele é um operador de coerção. Ele tenta fazer... Ele desliga a coerção. Ele tenta ver realmente o tipo é igual e o valor é igual. E não simplesmente qualquer coisa parecida. Então, quando a gente usa para fazer comparação, a gente quase sempre usa três iguais em JavaScript. Tá, vamos lá. Se a gente, em vez de número, a gente estivesse lidando com o texto, isso seria uma forma de você diferenciar mais com o minúsculo, por exemplo, ou não? Não. Vamos fazer aqui. Poderia ser, tá? Mas a coerção não funciona assim. A coerção, ela só converte o tipo. Ela não muda o valor que está lá dentro. Deu falso. Mesmo se eu colocar aqui, ele vai continuar dando falso. Agora, se eu fizer assim, deu true. Se eu for três, vai dar true. E lembrando que aqui a gente está trabalhando com coisas estáticas, né? Isso aqui poderia estar vindo do input do usuário, digitando o teclado, poderia estar vindo de uma concatenação de strings. Por exemplo, isso aqui é uma concatenação de strings. Então, eu estou juntando, ela continua dando true. Então, por quê? A mais B vai dar ABC no final. Ah, tá. Mas, assim, então, pelo que você está falando, na prática, você vai acabar usando mais vezes o três iguais, né? Sim. Como operador. Quando a gente for para o JavaScript, eu vou falar do NULL e do Undefined. São dois valores possíveis também. A gente pode ter o NULL e a gente pode ter o Undefined. E quando eu falar deles, aí eu vou falar que é o único caso que eu uso com dois iguais. Ah, entendi. Mas eu já, só para antecipar, para quem já viu isso em outras linguagens, o NULL, ele é quando eu, intencionalmente, quero atribuir um valor vazio. O Undefined é quando, simplesmente, eu não defini alguma coisa. Então, é uma diferença bem sutil, na maioria dos casos não faz muita diferença, mas é importante você entender que um é, eu estou, de propósito, colocando vazio, e esse daqui, simplesmente, está indefinido. Por quê? O Undefined já é o valor padrão toda vez que uma variável é criada em JavaScript. Então, esse Y, quando eu não faço nada, ele já está Undefined. Mas isso a gente vai ver depois. Mas se eu imprimir isso aqui, ó, Undefined aqui, está vendo? O Y. Então, por padrão, as variáveis já começam com Undefined em JavaScript. Entendi. Mais alguma dúvida de operadores? E o maior, menor, maior, igual? Foi mais tranquilo? Não, operador de diferente, mas na grafia, é aquele, aquele, com exclamação, igual, né? Exatamente. Então, aqui ele está vendo se as duas strings, elas são diferentes. E aqui, acho que vocês vão ver, talvez vão achar curioso, mas isso daqui também pode ser feito mesmo com, agora já nem é número aqui, o nome da variável ele ficou errado. Mas a gente também pode comparar se um é maior que o outro, se um é menor que o outro, se um é maior ou igual, menor ou igual, porque texto, na maioria das linguagens também, está vendo que deu igual? Porque eu coloquei menor, igual. Então, o texto, na maioria das linguagens, ele tem um valor numérico por trás. Então, cada caracterizinho aqui, ele tem um valor numérico. Então, por isso que você acaba conseguindo comparar texto também. Mas, de novo, é uma coisa não tão comum, a gente usa isso para ordenar, que é o caso que você falou, para o pôr em ordem alfabética, por exemplo, normalmente a gente usa algum tipo de comparação, mas isso a gente fala depois também. Mas isso é só para vocês saberem que o operador de comparação não é exclusivo para números. Beleza. Mas pensa que tem um valor numérico, pensa que o A é 1, o B é 2, o C é 3, o D é 4, e assim sucessivamente. Só que é curioso, porque o A minúsculo e o A maiúsculo, eles não estão um do ladinho do outro. Então, o que acontece? Se você fizer um código ingênuo, você vai ordenar todo mundo com as letras minúsculas, depois todo mundo com as letras maiúsculas, e aí não vai ficar em ordem alfabética, porque para a ordem alfabética não importa se é maiúscula ou minúscula. Então, tem que tomar alguns cuidados com isso quando a gente vai tratar de ordenação. Com certeza, talvez você não percebeu, você já usou algum sistema que parecia que estava fora de ordem alfabética, mas na verdade é porque algum desenvolvedor fez um código bugado e estava primeiro todos os minúsculos, depois todos os maiúsculos. É super comum você achar sistemas assim. Mas deve ter uma forma melhor de você ordenar do que usando esses operadores? É, no final das contas eles vão usar, mas tem operações já mais próprias, tipo esse local compare, tem coisas que já sabem fazer essa comparação melhor, de uma forma mais correta, ignorando coisas, datas também é a mesma coisa, você também consegue comparar datas, pensam que dá para saber se uma data é maior que a outra, menor que a outra. Lembrando aqui que o maior e menor é sempre relativo, né? Aqui o maior, por exemplo, a maioria das linguagens de programação uma data, o que é? O número de milissegundos desde 1970. Acho que Java é 1969, alguma coisa assim. Então, tipo, vai ser um número, vai ser maior ou não, né? Cada segundo que passa o número é maior. Então, o maior está sempre as datas mais recentes. Então, várias coisas na computação, elas são representadas por números e por isso a gente consegue usar comparadores matemáticos, mesmo quando não é matemática, né? Data não é matemática, mas a gente consegue usar o operador matemático. Perfeito. Perfeito.